Boa tarde a todas, a todos e a todes. Quero dizer que é uma alegria ver esse auditório cheio hoje numa tarde chuvosa para a nossa aula magna do programa de pós-graduação em relações internacionais aqui da UFSC. Sei que nós temos aqui pessoas da graduação e da pós-graduação, mas não é menos alegre ver tanta gente num dos primeiros eventos presenciais do PPGRI com o meu querido amigo e professor Héctor. Também queria dizer uma boa tarde a quem está nos assistindo pelo canal do PPGRI no YouTube. Nós conseguimos fazer essa transmissão online, então a gente ficou muito feliz. Vai ficar gravado ali na nossa página, então é muito importante. Eu acho que o debate de hoje é essencial para que a gente possa pensar os momentos cotidianos e contemporâneos dessa nossa política internacional. Então, sem mais delongas, eu queria pedir para o meu querido amigo, professor Dr. Héctor Luiz de Sampierre, que venha para cá compor a mesa comigo. Obrigada, meu querido. O professor Héctor vai falar hoje sobre o seguinte tema, guerra da Ucrânia e arquitetura internacional, significado para o sul global. Eu peço licença aqui para ler o currículo do professor Héctor. Héctor Luiz de Sampierre, é licenciado em filosofia pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Realizou mestrado em lógica, epistemologia e filosofia da ciência pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Na mesma universidade, concluiu o doutorado em filosofia política em 1996 e o pós-doutorado pela FAPESP na Universidade Autônoma do México. E outros, pela CAPES, pelo Instituto Universitário General Gutierrez Melado, na Espanha, em 2011. Defendeu sua livre docência na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2002, com a tese sobre formas contemporâneas da violência política. Realizou o concurso de professor titular em segurança internacional e resolução de conflitos, em 2011. Desde 2015, desempenha-se como coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Coordena a área de paz, defesa e segurança internacional da pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. É fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional GEDES, da Unesp. Foi coordenador e vice de Forças Armadas, Estado e Sociedade, na UMPOX, de 91 a 94. coordenador do Grupo das Forças Armadas Latino-Americanas a Fim de Ciclo. Aqui você me ajuda, Hector, porque é muito bom o seu currículo. Tá bom? Pela LASA, tá? Pela track de democracia do Latin American Studies Association. Também organizador e coordenador do simpósio Forças Armadas e Relaciones Internacionais na América Latina e Caribe. E, a par de tudo isso, um grande amigo e um das maiores referências na área de segurança e defesa aqui no Brasil e na América Latina. Então, Hector, eu não tenho nem palavras para agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada. Espero que a gente possa usufruir um pouco das suas ricas ideias, das suas ricas palavras, como sempre acontece. A palavra é toda, meu querido. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todos e todas. E para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço a Daniela a oportunidade de estar aqui para poder falar para vocês. Eu vou, em primeiro lugar, a fazer uma... Digamos, uma espécie de introdução metodológica ou analítica. Eu penso a segurança internacional como círculos concêntricos, como esferas tectônicas, concêntricas. A primeira seria a mais superficial, onde, obviamente, toda a segurança internacional são relações de força. É a dizer, onde há o emprego ou a ameaça ou a probabilidade do emprego da força. Isso é o que mais ou menos caracteriza nosso objeto de estudo, que é a segurança. No caso da segurança internacional, é quando esse emprego da força ou ameaça da força trascende as fronteiras nacionais de alguma forma. A primeira, então, a primeira esfera ou camada tectônica seria a mais superficial. Não significa que seja superficial como objeto de estudo. Estou dizendo por outras características que depois vou descrever. Mas estaria composta, basicamente, pelo que foi chamado de novas ameaças, é a dizer, o terrorismo, migrações, tráfico de armas, crime organizado internacional, etc., etc. E tem uma temporalidade, que é uma temporalidade restrita ao acontecimento. Ainda assim, essa é a esfera que mais afeta a sociedade. A sociedade se preocupa mais por essas questões de levar o filho à escola, ou o perigo de andar com um celular pela rodoviária. E essas são as questões que preocupam a sociedade. Mas, digamos que tem uma temporalidade breve, são circunstâncias que aparecem, emergen, e tem alguma cronicidade, porque o crime é imanente à sociedade, o crime existe desde que existe a humanidade. Melhor dito, desde que existe a lei. A lei é o que promove o crime. Quero dizer, o crime é a própria lei. A lei tipifica o crime. Uma segunda camada telúrica, tectônica, da segurança internacional, são as guerras, os conflitos bélicos, o que chamamos de conflitos bélicos. Não todo conflito é um conflito bélico. O conflito não é necessariamente ruim. O conflito, em realidade, denota circunstâncias que não estão encaixadas, e muitas vezes é importante a emergência do conflito para podermos resolver o conflito dentro da, digamos, da negociação, dentro de um âmbito agonístico. Agonístico significa no beligerante, é dizer, conforme leis preestabelecidas. Preestabelecidas. Isso é a resolução agonística. Mas tem conflitos que não conseguem se resolver dentro do âmbito agonístico e se tornam polêmicos. Polêmicos significa, por sua origem grega, a palavra polemos significa guerra. Então, se chega às vías, digamos, de fato, às vías bélicas, como uma forma de resolver um conflito originário. Por isso, não toda missão de paz resolve o conflito. É dizer, uma missão de paz é basicamente para delimitar ou eliminar a possibilidade do enfrentamento armado, mas não resolve o conflito. O conflito é o que levou a ação violenta e, normalmente, as missões de paz organizadas pelas Nações Unidas visam a manutenção desse conflito dentro do aspecto agonístico, é dizer, resolverlo através da negociação. Mas não tem como objeto resolver, digamos, a natureza do próprio conflito. Por isso, muitos falam pós-conflito com relação à Colômbia e não há um pós-conflito, há uma pós-negociação. Houve uma negociação de paz, mas essa negociação não resolveu o conflito que levou as partes à guerra na Colômbia. Bom, aí estão as missões de paz, as guerras, guerras internas, guerras internacionais, enfim, onde você tem a figura do Estado por detrás. tanto na articulação ou como adversários, é dizer, grupos insurgentes que querem tomar o poder, portanto, disputam o monopólio da violência e a univocidade jurídica dentro de um determinado território, o que configura uma guerra civil, uma guerra revolucionária, uma guerra de libertação, que são características diferenciadoras dos conflitos internos. É dizer, um conflito interno pode ser um conflito simplesmente por, digamos, disputas constitucionais ou simplesmente para anular a Constituição ou para impor outra normatividade jurídica que estabeleça uma nova estrutura social, é dizer, um novo convívio social. Isso normalmente tem uma temporalidade meia, é dizer, nós podemos prever a emergência do conflito, podemos ver, mais ou menos, calcular a duração do conflito e imaginar o fim desse conflito ou como poderia ser. É dizer, tem uma duração que pode ser de alguns meses a alguns anos, uma coisa assim. Finalmente, a camada telúrica ou tectônica mais profunda é onde se medem as estaturas das grandes potências nucleares. Esse seria o mais profundo da segurança internacional. Não significa que isso seja um objeto de estudo mais profundo, mais digno, mais nada. É simplesmente uma esfera ou uma camada tectônica que tem outras características, é dizer, são características de arregimentar pelo peso, pela densidade que tem na segurança, arregimentar forças e, portanto, rearticular o ordenamento bélico do mundo ou o ordenamento, o que se chama polaridade. Polaridade. Como vocês devem lembrar, como decía Raymond Aron, tem ou multipolaridade ou bipolaridade. O máximo de concentração de forças é a bipolaridade. Não existe nada parecido à monopolaridade. Esse foi um conceito para ocultar outros conceitos que pareciam mais ideológicos, como, por exemplo, imperialismo ou outras formas. O máximo de concentração é a bipolaridade. Porque uma polaridade, primeiro, porque o conceito é ridículo, de monopolaridade, porque não existe nada como um polo. Se existe um polo é porque existe outro polo. Quando esse polo é um polo de força, significa que há uma resistência ou um polo que se opõe a ele. Se não houver nenhum polo de forças que resista a esse polo, não há mais polo. Não existe mais polo. Ou existe bipolaridade ou multipolaridade. Se isso falou Raymond Aron, é porque pensou suficientemente nisso. Essas polaridades são resultantes da densidade gravitacional dessas forças profundas, que são as grandes potências que desenvolvem certas hegemonias gravitacionais atraindo o que se chamam arranjos de forças internacionais. Os arranjos de forças. Vocês lembram que a atividade das relações internacionais é o conflito ou a cooperação. E no conflito é a possibilidade de definir, distinguir entre os amigos e os inimigos. É dizer, aqueles com os quais eu posso ter uma aliança estratégica, ou não, mas uma aliança, e aqueles com os quais eu tenho que tomar certos cuidados. Em última instância, as relações internacionais, o material empírico das relações internacionais, são projeção de imagens e percepção dessas imagens. É dizer, as unidades políticas que conformam o mundo projetam imagens e percebem imagens. Não é que percebam porque simplesmente estão... Não, elas projetam sistemas de percepção internacional para saber o que está acontecendo ao seu redor. Como qualquer bactéria, por outro lado. Isso não é nada de outro mundo. É dizer, qualquer unidade biológica tem que percibir seu... Para saber como deve se mover, é dizer, se afastar do que pode significar um perigo e se aproximar do que pode ser um aconchego, um alimento ou algo para ele. As unidades políticas, que nessa época são os estados, mas poderiam ser outra forma que não seja estatal, como era no Medioevo, os imperios, não eram estados no sentido moderno do termo, mas existia política. Podemos pensar, inclusive, um momento no qual já não existem mais os estados, mas alguém toma as decisões. Sejam empresas, sindicatos, ou não sei quem possa ser, mas alguém tem que tomar as decisões. Essa decisão que compete a uma comunidade dentro de um determinado território é o que chamamos unidade política. Essas unidades políticas projetam, então, sistemas de percepção para perceber em seu entorno, ou que pode constituir um inimigo ou um amigo, com quem pode colaborar e com quem tem que tomar cuidado. e, obviamente, o primeiro que pensa nessas unidades políticas é naquele dispositivo que está nas profundezas tectônicas, é dizer, aqueles arranjos de força. Aqui, nós temos que pensar em longa duração. É dizer, são processos, aquela camada te move lentamente em processos históricos, econômicos, sociais, políticos e estratégicos, que vão definindo uma longa duração. É um movimento muito lento dessa camada tectônica. É nesse ambiente que eu quero me fixar um pouco para analisar o conflito de Ucrânia e o que significa isso para a América do Sul ou para o Sul Global e, especificamente, para a América do Sul, que é onde estamos vivendo. Eu começaria no fim da Guerra Fria, mas, em verdade, tenho que me remitir a um pouco antes da Guerra Fria, que é a visita de Nixon a Mao Zedong. Esse encontro de Nixon e o Kissinger a China foi justamente para evitar o que para os Estados Unidos naquele momento, estamos ainda na Guerra Fria, o que naquele momento era o cenário mais indesejado, que era a possibilidade de junção entre China e Rússia. Naquele momento, na realidade, era a União Soviética. É dizer, a possibilidade de que a União Soviética se aproximasse de China ter essa dimensão geopolítica, territorial, de número de pessoas, desenvolvimento tecnológico, estratégico, etc., fez com que Estados Unidos sempre evitasse a possibilidade de uma junção de frente, como se diz tecnicamente, uma junção de frente entre grandes potências. Isso também está em Tucídides, se vocês lerem na Guerra do Peloponês, um pouco se trata disso, de evitar que uma junção de frente se torne mais poderosa que a potência hegemônica. E naquele momento, havia um equilíbrio de forças e a possibilidade de China vir a juntar forças com os Estados na União Soviética era desequilibrante do ambiente internacional. E Kissinger conseguiu uma aproximação com Mao Tse-Tung, Mao Tse-Tung já era muito velho, ficou sustentado por outras pessoas para poder estreitar a mão do Nixon. Isso significou uma aproximação dos Estados Unidos com a China, não porque os Estados Unidos forem chineses, nem comida chinesa, mas para evitar justamente a proximidade dessas duas potências. Isso foi até o fim da União Soviética, mas até o fim da União Soviética, Estados Unidos aportou com capitais e aproveitando também a mão de obra barata chinesa para desenvolver digamos as indústrias norte-americanas na própria China. E obviamente que China aproveitou essa possibilidade para desenvolver suas próprias tecnologias, enfim, desenvolver econômica e socialmente. Até o fim da Guerra Fria e no fim da Guerra Fria em realidade diria mais que o fim da Guerra Fria. A primeira Guerra do Golfo quando a União Soviética já era praticamente Rússia fica do lado dos Estados Unidos. É dizer, apoia os Estados Unidos na invasão, não é invasão, sino digamos a resposta à invasão do Iraque ao Cuba. Esa foi uma inflexão importante na segurança internacional porque dissolvia aquela ideia da bipolaridade até aquele entón, havia uma bipolaridade e era muito fácil as análises digamos geopolíticas porque tudo se remitia aquelas duas potências. Qualquer conflito era reducido analíticamente ou está de um lado ou está de outro lado. Guerras de libertação nacional que não tinham nada de comunistas eram digamos subvencionadas ou treinadas ou alimentadas bélicamente por uma das potências. É a dizer, em vários lugares do mundo aconteceu isso, não vou entrar nos detalhes agora. o que me interessa é que naquele momento houve uma inflexão importante das relações internacionais porque Rússia ou a União Soviética apoiou os Estados Unidos em uma nação bélica. Não apoiou bélicamente mas também porque já não tinha condições econômicas de fazê-lo. Mas o apoiou politicamente na Organização das Nações Unidas é a dizer, na ONU. Foi um apoio. Isso não tinha acontecido nunca e isso foi muito importante. porque aí começa o desmantelamento da União Soviética acaba a União Soviética acaba consecuentemente o Pacto de Varsovia que era estrutura militar armada da União Soviética análoga a OTAN que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eram duas organizações militares preparadas digamos para uma eventual guerra que não aconteceu naquele momento. Ante essa dissolução da União Soviética já no fim de Gorbachev há um intento da Rusia de se incorporar à União Europeia entrar ser reconhecida como um país europeu e dissolver a OTAN. Na realidade houve um pacto e foi um pacto escrito para a não extensão da OTAN naquele momento da dissolução da União Soviética. É dizer, se reunificaria a Alemanha a Alemanha até aquele momento estava dividida na Alemanha Oriental e na Alemanha Occidental uma para cada parte digamos das grandes das hiperpotências e o compromisso era de que a organização do Tratado do Atlântico Norte não se estendesse nenhuma pulgada hacia o leste. Sim, hacia o leste, é dizer, hacia a Rússia. Coisa que não aconteceu. Rússia naquele momento estava numa crise econômica muito grande. Houve um desmantelamento do Estado o crescimento de máfias que se foram apoderando parasitariamente das estruturas estatais privatizando as estruturas estatais e enriquecendo legal ou ilegalmente o que importa mas a Rússia digamos ficou numa situação econômica muito crítica. Houve esses intentos que eu estava falando da recuperação que sempre foram negados pelo Ocidente Ocidente naquele momento se sentia fortalecido houveron inclusive como vocês sabem na Guerra Fría não houve nem victoriosos houve perdedores mas não houve victoriosos houve desmantelamento econômico da União Soviética e digamos um abandono da Guerra Fría por parte da União Soviética que deixou de existir Inclusive nas periferias das duas grandes potências guerras de libertação nacional guerras revolucionárias não houve digamos uma guerra entre as grandes potências ainda bem porque senão não estaríamos fazendo esta fala aqui mas já com Putin intentos de recuperação econômica novamente em 2004 2005 Putin sugere a sonda Rússia Europa e a OTAN é dizer acabar com essa divisão da segurança e pensar na segurança europeia com o conceito justamente da indivisibilidade da segurança que era um critério da segurança europeia mas não teve éxitos ele consiga recuperar a Rússia econômicamente politicamente em cima de um discurso da recuperação da dignidade o mesmo discurso que se utilizou depois da primeira guerra mundial para a recuperação alemana e isso foi uma advertência de Max Weber Max Weber era diputado naquele então em um discurso que faz o parlamento alemão dentro do parlamento alemão nunca foi escutado no parlamento alemão Max Weber mas onde fala é um discurso em realidade no parlamento alemão mas dirigido aos aliados que tinham ganhado a primeira guerra mundial dizendo que ganhar a guerra não significa ter a ração nem ter os valores da verdade nem ser melhores era simplesmente ter ganhado a guerra e que o victorioso devia respeitar a dignidade do vencido para não criar justamente o ovo da serpente isso não foi levado não foi ouvido nem pelo parlamento alemão e muito menos pelos aliados que cobraram pesadas costas ao povo alemão e colocaram a culpa agarra no povo alemão não vão ter méritos se tinham a culpa ou não tinham a culpa a questão é que criaram uma situação de indignidade segundo Max Weber que levou justamente ao discurso de Hitler da recuperação do Terceiro Rei e um pouco aconteceu isso com a Rusia em cima da dignidade do povo russo que tinha sido humilhado durante nos custos da Guerra Fría e tudo isso ele conseguiu recuperar essa dignidade reconstruiu as forças armadas rusas houve vários programas de desenvolvimento tanto das forças armadas rusas quanto doutrinários inclusive em cada fracaso que Putin tinha na área internacional tentando impedir os avances da OTAN se vocês lembram foram 4 ou 5 avances da OTAN na incorporação inclusive de países que tinham sido do Pacto de Varsovia que tinham sido parte da União Soviética em cada um de esses por menos houve duas oportunidades nas quais houve mudanças com relação à doutrina do emprego do armamento nuclear onde já se trabalha com a possibilidade do emprego do armamento nuclear inclusive não apenas com relação a um ataque nuclear sino qualquer coisa que colocasse em risco a soberania rusa é dizer um ataque convencional muito forte por parte do ocidente do chamado ocidente é dizer da OTAN concretamente se isso colocava em risco a soberania territorial rusa eles podiam usar armamento nuclear tático que é diferente do estratégico enfim bom isso é digamos um ponto de inflexão grave quando Georgia intenta entrar na OTAN decide ou a OTAN chegar digamos a Georgia e Georgia já é um um estado muito muito importante ou é Stalin que foi um dictador ou um governante enfim no eterno mérito da União Soviética durante muito tempo Joseph Stalin era georgiano como Nikita Khrushchev que foi outro primeiro ministro muito importante da União Soviética era ucraniano e aí então a Rússia fez uma invasão breve invasão a Georgia e chegaram à conclusão de que Georgia se comprometeu a não ter armamento nuclear e tudo isso outra 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 questão importante foi justamente em Ucrania no 2014 quando com apoio americano e estou dizendo apoio americano porque a Victoria Nolan declarou no Congresso norte-americano que eles estavam apoiando grupos que hoje sabemos que são grupos nazistas ou de extrema direita como querem chamá-lo não como querem chamá-lo não são de extrema direita não sei se serão nazistas ou não serão nazistas mas tem algumas simbologias nazistas mas mas digamos de extrema direita e isso foi apoiado segundo as declarações da própria Victoria Nolan no Congresso norte-americano por ela quando estava como representante dos Estados Unidos para Europa Nesse momento foi o evento da Praça Maidã onde houve um golpe é dizer o mandatário que estava era contrário ao ingresso na OTAN da Ucrânia se era a favor de ingresso na União Europeia mas não da OTAN aí foi derrubado justamente por esse movimento da Praça Maidã que culminou na Odessa na casa do sindicato que incendiaram não sei se vocês viram as afirmações foi uma coisa bastante escandalosa enfim e foi colocado um governo mais próximo digamos da Europa e da OTAN até o Zelensky que se elege com digamos dizendo que não entraria na OTAN com esse compromisso e depois imediatamente passa a se aproximar mais da OTAN propõe seu ingresso a OTAN inclusive já estamos em 2021 no fim de novembro de 2021 se mal não lembro quando fala de quebrar o o pacto de Budapest pelo qual Ucrania se comprometia a não ter armamento nuclear e também a cláusula de Minsk que é a partir de 2014 2014 foi justamente aquele movimento da plaza Maidane do golpe e tudo isso houve um movimento secessionista não secessionista sino autonomista que é diferente é diferente movimento autonomista no Donbass de duas provincias que se declaram autónomas e se inicia digamos uma contraofensiva do governo ucraniano sobre essa região do Donbass uma guerra que vai ir de 2014 até 2021 digo continuando até 2022 mas em 2021 é uma data importante nesse fim de 2021 quando começa a ficar muito quente a situação na fronteira ruso-ucraniana que em realidade é um acantonamento digamos de forças ucranianas na fronteira de Donbass as declarações inclusive da Amnesty Internacional é dizer uma organização uma ONG de direitos humanos internacionais já fez um levantamento sobre a situação dessa guerra sobre o Donbass esses bombardeios enfim e o impacto que tiveram isso nos direitos humanos nessa região de Donbass o que solicita então Rússia naquele momento nos exercícios onde aproxima tropas à fronteira ucraniana era voltar aos acordos de Minsky e Minsky era reconhecer a autonomia dessas províncias autonomia dessas províncias é como a União dos Estados norte-americanos é dizer onde você tem uma justiça de justiça estadual tem um peso os Estados têm um peso maior digamos que uma confederação União não seria reconhecer a autonomia não a independência é dizer continuar sendo ucranianos por tanto ter representantes desses Estados dentro do parlamento da Ucrania poder disputar inclusive eleições como primeiro ministro ou presidente da Ucrania então era basicamente isso o reclamo russo mas as coisas já estavam dadas havia uma ingerência extra regional muito forte havia uma pressão muito forte já havia treinamento de tropas ucranianas pelo chamado ocidente eu digo chamado ocidente porque o conceito do ocidente podemos pensar que é uma questão geográfica mas é uma questão ideológica são certos valores muitos desses valores são gregos e a Grécia é difícil dizer se é oriente ou ocidente inclusive esses valores vão chegar à Europa através de traduções dos árabes os europeus não falavam gregos e quem vai traduzir os clásicos gregos é dizer Platão Aristóteles são árabes os eruditos da época eram árabes os árabes que chegam a España chegam praticamente a uma boa parte da Europa são eles que traem a cultura grega então esses valores occidentais são mais uma questão ideológica que geográfica é dizer nós em algum sentido estaríamos no ocidente mas desde o ponto de vista econômico político somos considerados sur global em desenvolvimento então é um é um é um ocidente que há perdido muitas sustâncias é dizer houve um momento no qual o ocidente tinha uma influência cultural política econômica para o resto do mundo é dizer até a primeira guerra mundial mas hoje a Europa parece aquelas velhas professoras de inglês de cultura de pintura é dizer que já pouco tem para dizer não sei se terá sido a culpa do plano Marshall de recuperação da Europa que os europeus ficaram com uma culpa ou uma gratidão exagerada com relação aos Estados Unidos mas o não sei por que questões mas a própria liderança atual da Europa é lamentável tal vez há 30 anos atrás não teria acontecido a guerra de Ucrania digamos nas mesmas condições talvez não tivesse acontecido pelas lideranças políticas de Europa hoje as lideranças políticas são astros de TV em Europa talvez com Angela Merkel não teria acontecido a guerra de Ucrania mas hoje não há lideranças políticas em Europa entraram em uma guerra imaginando que as sanções econômicas iriam a resolver e vejam o Ocidente foi contra houveram aí 34 abstenções e 5 votos em contra da condena da invasão que obviamente foi uma invasão e isso deve ser condenado como qualquer invasão como qualquer outra invasão porque houveram muitas invasões que não foram condenadas houveram muitas invasões que não foram condenadas esta deveria ser condenada é condenável como qualquer outra invasão como qualquer intento de resolver as questões pela via violenta mas foram 141 votos se mal não lembro 35 abstenções e 5 votos em contra entre esses 40 entre abstenções e votos em contra tem praticamente 40% do PIB mundial entre os quais tem 4 potências nucleares então foi uma questão e depois com relação a sanções econômicas foi menor a votação então é um ocidente que vai diminuindo e dos que votaram a favor das sanções muitos estão negociando por debaixo do pano e outros não estão obedecendo porque não tem como obedecer e agora vem o general inverno lembrando que o gás é ruso então o tempo que se imaginava que iba a contar contra a rússia está contando a favor da rússia bom eu não vou entrar nos detalhes digamos internos do conflito inclusive para não roubar muito tempo porque não me perguntou quanto era o tempo bom mas eu sinceramente quando começou o conflito é dizer o primeiro dia não sei para que para algum meio de comunicação falei que para mim ia acabar nesse mesmo amanhecer o conflito porque foram tocados pontos sensíveis e estava claro que Ucrania não tinha condições de ganhar uma guerra como as questões que estavam em Yogos não eram tão graves era o reconhecimento das provincias e o compromisso de não ter armas nucleares qual é a questão do armamento nuclear na Ucrania Ucrania está a sete minutos de misilísticos de Moscou sete minutos misilísticos de Moscou com armamento hipersónico são três minutos em três minutos é impossível de uma defesa então é óbvio assim como Estados Unidos não podia soportar armamento nuclear em Cuba e é compreensível porque isso colocava em risco sua própria defesa Rússia não podia permitir armamento nuclear nem em Georgia nem em Ucrania então isso tinha a corda da provocação da provocação provocação de que? de fazer uma guerra na Ucrania até o ponto que até agora não tinha ouvido nenhum país falar de paz de negociação ninguém fala de paz nem de negociação se a questão é consumir a Rússia em esse conflito Ucrania não conta disculpem eu lamento muito pelos ucranianos pelo povo ucraniano não por Zelensky que se aproveitou desse povo para colocar na frente covardemente covardemente como todos os exércitos fazem o mesmo é dizer utilizam as sociedades covardemente mas o negócio é voltando aquela ideia da visita de Nixon à China evitar a fusão da frente da China e da Rússia a partir do inicio deste milenio depois de que a Rússia já não era nenhum perigo para o Ocidente entre aspas Estados Unidos começa a deliberar sobre o próximo inimigo por que? porque tem uma industria um complexo industrial militar político político industrial militar que precisa de uma conflictividade de uma tensão internacional para mover uma economia uma economia importante e se vocês pensam desde o ponto de vista da política externa norte-americana a coerencia da política externa norte-americana independentemente dos estilos de governo republicano ou demócrata ou balizamento é dado por aquele complexo industrial militar político político industrial militar empresarial essa necessidade levou a pensar não era suficiente as novas ameaças porque as novas ameaças ainda assim as novas ameaças desenvolveram todo um complexo moveram esse complexo industrial para a área de segurança para as indústrias tecnológicas para de segurança pública câmeras e todo esse tipo de coisas mas precisavam uma coisa que movesse por exemplo estaleiros estaleiros mísseis aviões coisas se não usam nem mísseis nem aviões nem barcos para o narcotráfico e todas essas coisas em realidade isso se poderia resolver com inteligência ou pelo menos sem a participação do Estado porque não existe crime organizado sem Estado não há crime organizado no meio da Amazônia há crime organizado onde tem estrutura estatal é a dizer o crime organizado e o Estado vivem uma vida de simbiosis mutua em aquele momento então o Congresso norte-americano se debatia sobre um giro de frente porque o inimigo era China é dizer aquele apoio econômico que Nixon começa a dar a China China começa a desenvolver China tem uma estrutura estatal diferente é dizer onde o Estado o Partido as Forças Armadas é a mesma coisa tem condições de pensar estratégicamente a largo prazo coisa que nenhum governo democrático de 4 ou 5 anos consiga fazer é dizer pode projetar e tem a paciência confuciana para esperar esses 35 anos então China aproveitou todo aquele desenvolvimento econômico até se transformar no inimigo dos Estados Unidos a tal ponto que se vocês lembram no Congresso estavam decidindo o giro estratégico para favorecer os estaleiros da costa do Pacífico é dizer levar a guerra pensar a guerra no Pacífico a projeção estratégica do Oeste e naquele momento se vocês lembram caiu um avião espião americano numa ilha não lembro o nome da ilha mas uma ilha chinesa é dizer Estados Unidos já estava bem preocupado com a China os chineses só devolveram o avião espião depois que desarmaram viram como funcionava montaram seu próprio aviãozinho e devolveram o avião para a norteamericana aí houve uma interrupção que foi o 11 de setembro de 2001 onde Estados Unidos normalmente declara uma guerra que na realidade contra o terrorismo não se faz guerra a outra forma de combater o terrorismo que é com inteligência e com polícia Espanha depois do 11M Espanha também teve um ataque de terroristas muito forte o 11M eles conseguiram derrubar duas columnas de terroristas com a polícia com a inteligência não se faz guerra contra o terrorismo se faz guerra com outros objetivos então outros objetivos houveram porque os neocons já vinham pedindo uma nova intervenção em Iraque e uma intervenção no Medio Oriente e se tomou se declarou uma guerra global já não mundial sino global entre bons e maus como serão os bons outros serão os maus onde não se admitia neutrais o discurso Bush filho do terrorista porque esse discurso foi um acto terrorista diz entramos em guerra nós vamos a perseguirlos até o fim de suas tocas vamos a procurar e vamos a eliminar todos eles vamos a eliminar aqueles que den apoio aqueles que e inclusive os neutros os neutrais a tal ponto que todos os países começaram a procurar seu terrorista interno aqui o Jungmann que estava de ministro da reforma agrária naquele momento quiso encuadrar o MST como um grupo terrorista o Toledo em Perú também encontrou grupos terroristas internamente colombia passou da nomenclatura de subversivos para terroristas narcoterroristas de narcoguerrileros para narcoterroristas procurando um financiamento dos Estados Unidos todos 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 os países todos os países inclusive o Arafat bueno vocês não têm como lembrar mas Arafat era um líder da OLP da Organização para a libertação palestina ele doou sua sangue palestina para as víctimas do 11 de setembro como querendo dizer olha é um agosto de vocês mas é um terrorista inclusive Castro organizou uma brigada de médicos Fidel Castro de Cuba uma brigada de médicos cubanos para ir a auxiliar obviamente que Estados Unidos não admitiu nem a sangue do Arafat nem a brigada de médicos cubanos mas quero dizer eles quisieron se colocaram em uma posição nós não somos terroristas nós estamos de acordo mas não usamos o terrorismo inclusive Cuba sempre denunciou a Estados Unidos como terrorista se Fidel Castro foi víctima de vários atentados terroristas enfim China então começa naquele momento a se transformar em um enemigo e o 11 de setembro há o que eu chamei o ingresso a uma década de sonambulismo estratégico onde Estados Unidos se perde perseguindo terroristas pelo mundo e aumentando o número de reações em contra cometendo actos contra os direitos humanos enfim se suspenden os direitos inclusive nos Estados Unidos podiam ser detidos presos sem causa sem saber por que estavam sendo presos sem ver o juiz sem ver o rostro do advogado todos os celulares podiam ser grampeados todos os telefones podiam ser grampeados pela segurança dizer o terrorismo teve essa característica muito melhor que o conceito de comunista anterior este permitia também as represões internas como é impossível identificar o inimigo todos podiam ser o terrorista meu vicino pode ser o terrorista então eu prefiro perder minha liberdade individual mais que me dêem segurança então em nome da segurança se perdem os direitos individuais lembram inclusive um ministro de relações exteriores brasileiro teve que tirar os sapatos para entrar aos Estados Unidos uma atitude pouco digna para um representante de um país mas eram outras épocas mas nesse momento em que Estados Unidos se perde nesse sonambulismo estratégico China cruza África criando infraestrutura deixa 60 milhões de dólares para a União Africana criar uma brigada para misões de paz para a resolução pacífica e enfim vai ingresando através do Cinturone e Rota em todo o mundo inclusive em América Latina com relações diplomáticas diferentes das que estávamos acostumados a ter é dizer onde não havia uma contrapartida política por um bom negocio bom negocio aquele que é ventajoso para ambas partes antes estávamos acostumbrados a uma diplomacia na qual nos vendiam ou nos compravam mas se nós tínhamos um voto em algum foro internacional a favor daquele país que nos vendia ou nos comprava depois depois dessa guerra fria o inimigo estava muito claro era a China vejam a diferença de o que eu chamei de estilos para o Trump também o inimigo era China mas estava muito claro China o inimigo o que nós precisamos nos aproximar da Rússia para afastá-la da China o que pensa o Biden vamos a desgastar a Rússia e inicia uma guerra por procuração como se dice usando a Ucrânia para desgastar a Rússia econômica e politicamente desestabilizar e essa era uma política que já vinha de longo prazo já em 2014 tem artigos de acadêmicos norte-americanos denunciando não denunciando simplesmente analisando o que estava acontecendo de dizer que havia um avanço sobre sobre a Rússia para procurar um desgaste ruso e separar da China o Trump tenta atrair a Rússia para separá-la Biden tentando separar o que consiga é uma aproximação entre Rússia e China não apenas entre Rússia e China sino uma região euroasiática com outros valores que são apresentados naquele documento do 4 de fevereiro de 2021 de 2022 durante as Olimpíadas da China as Olimpíadas de Inverno um documento que vocês têm que ler porque é um documento que propõe uma nova constelação internacional baseada na lei e não em regras a diferença entre as leis e as regras é que as leis precedem o conflito as leis são estipuladas e obedecidas por todos normalmente é estipulada por um terceiro claro sabemos que as leis refletem a digamos a correlação de forças políticas cristalizadas jurídicamente em um determinado momento histórico mas ainda assim são mais ou menos aceitas por todas as partes que ficam como fixas para regular as ações humanas como um tem uma constituição e sabe o que tem que fazer cria uma certa previsibilidade as regras são estatuidas ou impostas pelo vencedor essa diferença entre a regra e a lei então não é que se procure um mundo de regrados se procure um mundo legalizado é dizer onde possamos saber o que podemos esperar e não regras que são mudadas conforme aos interesses daquele que impõe as regras é interessante ler esse documento bom que é o que importa para o sur global todo isto a possibilidade é de que um complexo euroasiático como se está estabelecendo econômico tecnológico político e militar porque isso é o que está acontecendo se está fortalecendo na medida que se está debilitando o ocidente porque a Europa muitos já estão com muitos problemas políticos internos justamente por esta situação das sanções que foi um tiro no pé essa possibilidade de ter dois polos uma bipolaridade com uma proposta de um lado que propõe na multilateralidade a existência de foros multilaterais a recuperação dos BRICS enfim particularmente o retorno à indivisibilidade da segurança o conceito de indivisibilidade da segurança que significa isso indivisibilidade da segurança que minha segurança minha preocupação pela minha segurança não pode colocar em risco ao meu vizinho é dizer eu posso me proteger até o ponto no qual eu coloco em risco ao meu vizinho aí eu já tenho que parar porque senão isso incita uma carreira armamentística é dizer não é possível que para Europa estar tranquila Rusia tinha que estar tranquila com um misil a sete minutos de Moscou isso é o que defende Xi Jinping e Putin naquela declaração conjunta de Pequim que importa isso para o sul global é a possibilidade de um jogo pendular não se trata de ser anti-americano não se trata de ser pro-ruso ou pro-chinês se trata de finalmente procurar os interesses os próprios interesses aproveitar esta situação conjuntural mundial que se está abrindo é dizer a possibilidade de uma polaridade na qual se possa sustentar o país seja com um seja com outro seja com ambos em função dos interesses é dizer um não alinhamento pragmático não um não alinhamento ideológico mas um não alinhamento pragmático em função e obviamente em função dos interesses regionais daí a importância de outubro das eleições de outubro é dizer já há uma expectativa com relação a o que se chama uma onda rosa mas são governos do centro-esquerda ou social-demócrata não é nada não é muito mais que isso na realidade mas a a definição de outubro está sendo esperada já para uma reconstrução da Unasul já se está trabalhando acadêmicamente tanto do ponto de vista econômico do ponto de vista da saúde olha se nós tivéssemos uma Unasul como tivemos con um conselho de segurança como tínhamos possivelmente a pandemia teria tido outro resultado teria tido outro enfrentamento isso era bem importante esse conselho de saúde da Unasul então com uma Unasul fortalecida com um conselho de segurança se é possível ser recuperado tem condições de procurar defender os interesses regionais é dizer é uma região que tem tudo é dizer litio que é energia do futuro porque os carros elétricos andam com o litio boliviano boliviano norte de Chile norte de Argentina enfim é dizer onde tem litio mas é dizer a energia do futuro está aqui nós temos uma situação bioceânica temos todos os climas temos desde cordilheiras até desertos o calor tropical até o antárticas é dizer temos tudo aqui mas também temos políticos esse é o problema nada é perfeito mas então isso é o que eu acho que a a posibilidade digamos para para o sul global é procurar um desenvolvimento autônomo inicialmente cultural e epistêmico é dizer começar a pensar por nossas próprias por nossas próprias contas não digo deixar de estudar os clássicos muito pelo contrário os clássicos nos tem que formar mas não ser ingênuos nas leituras é dizer ter uma leitura crítica desconstrutiva para reconstruir essas leituras epistêmicas a partir de nossa posição que é o que fazem o que normalmente se lê nas relações internacionais aqueles autores estrangeiros eles estão pensando em seu próprio estado quando pensam em integração ou em dependência recíproca estão pensando nos interesses nacionais não há uma neutralidade na ciência o que pode haver na ciência é objetividade é falso pensar que se pode fazer ciência de maneira neutral o mais objetivo que se pode atingir na ciência é deixar clara qual é a posição de cada um no pensamento e reconstruir a partir desse ponto é dizer desconstruir a linguagem colonizada agora e reconstruir uma linguagem decolonizadora em função dos interesses nacionais regionais ou humanísticos mas mais ou menos era isso que eu queria falar para vocês e espero que não estejam de acordo para poder debatir um pouco muito obrigado obrigado Hector como sempre uma aula que saudades pessoal a gente tem tempo para fazer perguntas e aí eu vou passar aqui para a professora Graciela quem quiser fazer pergunta ergue a mão fala o nome fala de onde é graduação pós tá bom quem quiser fazer pergunta que tiver lá no youtube pode fazer que eu consigo ler aqui no chat Oi professor boa tarde tudo bem fiquei feliz de ouvir a palestra meu nome é Lisa sou doutoranda aqui do PPGRI infelizmente eu concordei com muita coisa do que o senhor falou então não vou provocar uma discordância aqui agora na verdade eu queria saber a sua opinião quando você trouxe elementos para pensar o que vai levar a essa guerra da Ucrânia eu queria saber como você observa a criação da organização para a cooperação de Xangai e se isso pode ser considerado um elemento catalisador para essa vontade dos Estados Unidos de interromper a proximidade entre Rússia e China Boa tarde professor Héctor em primeiro momento gostaria de agradecer pela palestra conheço seus trabalhos há um tempo e sou um grande fã da forma como você aborda de uma forma extremamente crítica a questão do papel do exército e a existência do conflito no âmbito internacional e nesse sentido o que eu acabo percebendo em relação quando se trata do conflito da Ucrânia e diversas análises que se constroem a partir disso é um retorno de inúmeros argumentos e aí especializa pessoas dentro do campo de relações internacionais que apontam para um retorno de uma nova guerra fria e uma lógica no qual a gente consegue evidenciar com maior exatidão em relação ao período da guerra fria ainda um retorno de perspectivas e argumentos ainda muito calcados no realismo e as suas ramificações nesse sentido e aí a gente a gente se recorda em algumas análises de alguns autores que o Mersheim o Robert Guilpe e ambos compartilhavam assim de uma preocupação em relação ao nacionalismo o nacionalismo como um dos fatores para se pensar a estabilidade da ordem internacional liberal ainda perspectivas que partem muito do Estado nesse mesmo sentido mas por outro lado eu percebo que parece que para a gente pensar o papel das organizações internacionais frente ao conflito entre Rússia e Ucrânia e o papel dos Estados Unidos do interesse em relação a isso para se pensar todo esse jogo de forças no âmbito internacional a gente tem que pensar o âmbito doméstico de certa forma porque a gente fala de um esvaziamento das organizações internacionais e que ao mesmo tempo estão relacionados ao âmbito doméstico dos países e as eleições o fortalecimento das instituições nacionais e o que a gente consegue visualizar em relação a muitos países é um retrocesso são países que estão deixando de ocupar esses espaços em relação às organizações internacionais deixando de se posicionar e falar sobre um acordo de paz uma forma de sair do conflito como você muito bem coloca ao longo da sua fala essa inexistência a gente não percebe os líderes dos estados trazendo isso para a pauta trazendo essa discussão de como sair do conflito então a pergunta vai nesse sentido em relação a essa como mobilizar como analisar essas ambas dimensões entre o âmbito doméstico e o papel desses estados em relação às organizações internacionais a gente vê uma relação mútua entre essas duas esferas para a gente poder pensar aí sim repensar o papel das organizações conflitos ou a gente ainda permanece ainda muito refém dos interesses de dois três estados em relação a essa conjuntura seria essa minha pergunta e mais uma vez muito obrigado boa tarde professor estão me ouvindo bem queria agradecer boa tarde professor queria agradecer pela palestra primeiramente mas eu posso botar mais que eu for um pouco eu queria fazer uma pergunta em relação à tecnicidade à questão da estratégia russa a nível operacional militar sobre uso de VDVs uso dos novos tanques uso das novas armas russas que não estão sendo empregadas nesse conflito a gente percebe pelo menos alguns dizem que há uma insuficiência logística russa e BMP3 por exemplo que já é empregado pelos russos desde a década de 90 não estão sendo muito vistos nessa guerra sendo que eles são tecnológicos o suficiente o T-14 armata que é um tanque também muito bem desenvolvido melhor do mundo no momento não está sendo empregado e por que já seria meio que a síntese da pergunta por que que os russos não estão empregando essa força que nem seria toda a força máxima deles mas aparentemente um nível pequeno da força deles na Ucrânia e aí já emendo eles acreditam que a OTAN teria uma grande carta na manga para ser usada contra eles e por isso eles estariam guardando tanta força bélica para se defender talvez uma vou supor aqui o senhor deve poder falar melhor sobre isso uma investida da Polônia ou alguma outra carta na manga que eu no momento não consigo imaginar mas gostaria de ver a opinião do senhor sobre isso fazemos três perguntas depois abrimos mais uma rodada obrigado obrigado pelas perguntas muito boas todas Lisa eu acho que essa seria digamos a coagulação digamos de expectativas de Xangai a rota e o cinturão é uma das possibilidades que abre internacionalmente a possibilidade de um pragmatismo de não alinhamento é dizer a possibilidade de optar isso foi aumentando e continua aumentando é dizer a agregação de países a essa cooperação então eu acho que sim que é fundamental essa cooperação e que é interessante para nós é dizer na medida que se fortaleçam dois polos poder trabalhar no meio desses polos se não necessariamente optar por um deles sino optar por os interesses regionais ou nacionais como queira pensar inclusive ingressando se já tem países a Argentina já entrou na rota e cinturão já tem chineses trabalhando em como se chama esto de energia nuclear enfim portanto eu acho que até a América Latina está bastante comprometida com a China e eu acho que não é interessante se comprometer muito com a China também não se não jogar em função dos interesses é dizer não se trata de estar com um ou com outro se trata de não estar com nenhum dos dois se trata de estar com um com nós mesmos é o que eu acho não sei se respondi mais ou menos por aí o Roberto não sei se bom a sua pergunta é bem complexa se há um retorno à Guerra Fria eu não sabria não sabria dizer se há um retorno para a Guerra Fria mas há uma é dizer o conflito a guerra é uma Ucrânia mas o conflito é um conflito muito mais amplio que a Ucrânia há diferentes campos de teatro de operações um teatro de operações comunicacional e esse teatro foi ganho pelo ocidente rapidamente eu pensei que foram tomadas e foram tomadas por um país que não não é atingido por essas por essas sanções como não seria atingido por uma guerra na Europa é dizer se há uma guerra inclusive nuclear táctica pode ser na Europa então é muito fácil jogar quando as vítimas são alheias o problema é quando são próprias e sim eu acho que a Europa está refém é refém não sei se terá possibilidade de quebrar essa situação tão rapidamente ou se é uma crise definitiva os Estados Unidos mesmo estão em uma declaração clara não digo que seja irreversível não digo isso porque não tem nada irreversível na história mas neste momento está na situação de decadência de crise e não há nada mais perigoso que uma hiperpotência em decadência inclusive para nós América do Sul que somos considerados o terreiro dos Estados Unidos então não seria uma loucura que os Estados Unidos tome medidas um pouco mais drásticas para manter essas redes estratégicas na América Latina em geral aqui nós já tivemos a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos o ministro de Defesa que chamamos e foi claro o inimigo é China agora tem países para os quais China é a solução então quero dizer pode ficar mais tensa a situação para a América Latina inclusive se é necessário com golpes de Estado como já houve não faz tanto tempo não faz tanto tempo que houver golpes de Estado na América Latina cruentos não me extrañaria é dizer em última instância as Forças Armadas Nacionais têm grandes compromissos com a hiperpotência se nós temos um general na cadeia de mando do Comando Sul que significa que o exercito brasileiro é funcional aos interesses norte-americanos isso está claríssimo me parece não é nenhum discurso analítico da minha parte isso está bem claro e exposto e com relação a Pedro olha é tudo muito nebuloso Pedro para pensar a guerra no operacional por isso eu evite entrar no análise operacional pela neboa da guerra é dizer se não sabe o que é verdadeiro o que está por detrás eu pensé que ia ser uma guerra relâmpago assim de um dia dois dias quando não foi eu pensé que seria uma guerra de desgaste uma guerra de desgaste proposta pela Rusia proposta pela Rusia a tal ponto que como você observou o que mandou é toda coisa não digo de descarte mas os tanques novos ainda não apareceram no teatro os aviones apareceu um voo de um avião novo só quando houve uma ameaça da Polônia enviar aviões aí voou por primeira vez aquele avião só fez um voo que o saiba ameaça quando a Finlândia enfim e a Suécia entraram colocaram em prática estado de alerta operacional nuclear é dizer que está jogando em todos os tabuleiros a Rusia por que não usa essa essa pergunta mas não está usando tudo ainda em realidade está usando muito pouco nem sequera fez um chamado a conscrição a reclutamento nacional como seria no caso de uma guerra então ou simplesmente está aguentando uma guerra de desgaste para que chegue o general inverno que siga o general inverno a Europa ou está cuidando que isso não saia do ambiente ucraniano e tenha uma intervenção da OTAN para a qual aí sim teria que usar os tanques porque aí seria uma guerra de tanques realmente seria uma guerra terrestre europeia enfim aí teria que aplicar tudo inclusive já tem instalado alguns submarinos no báltico submarinos nucleares com armamentos nucleares a cada cartada do occidente eles estão respondendo mostram mas não colocam no teatro obviamente se você e eu sabemos que tem esse armamento Estados Unidos se contrasabe que tem o conflito não é com a Ucrania é com os Estados Unidos e obviamente a OTAN que é a estrutura funcional dos Estados Unidos em Europa e contra contra o leste europeu contra contra a Rússia então essa é a a grande pergunta por que não está colocando todas as peças no tabuleiro eu não saberia dizer eu imagino também que talvez eles não saibam muito bem é dizer uma guerra de desgaste a Rússia consegue aguentar como está aguentando é dizer claro se não partimos da hipótese de que Rússia queria tomar Ucrania em uma semana tudo parece um fracaso mas se Rússia está apontando ao grande tabuleiro é dizer ao tabuleiro europeu ao tabuleiro internacional eles estão levando uma guerra a estar levando a baño de maria sabendo que isso vai enfraquecer a Zelensky que está enfraquecendo a Europa o perigo desse enfraquecimento é a emergência da extrema direita como está emergendo em toda a Europa na Itália na França quase nas últimas eleições houve um documento de altos oficiais norte-americanos apoiando a reunião que houve em Calais de oficiais franceses de extrema direita com observadores alemães Angela Merkel cortou um grupo de forças especiais justamente porque tinha infiltração nazista ou de extrema direita como é que se chamava mas este não é a Merkel e a extrema direita eu acho que é um grande perigo que nós estamos vendo com a com a devida atenção que é normalmente as consequências do neoliberalismo pensar que as coisas se resolvem tecnicamente que é uma questão contável mas em última instância todo é político e o neoliberalismo na realidade retira o oxigênio tanto da esquerda quanto da direita pensando que as coisas se podem resolver de maneira não política mas uma vez que se instala o neoliberalismo a ideia de que se pode resolver tecnicamente novamente se problematiza e a problematização se chama politização e a politização recoloca os extremos esse eu acho que é o grande perigo que se debate aqui no nosso horizonte histórico há uma que se chama no vento rosa eu não sei até onde vai chegar esse vento rosa até onde deixam chegar esse vento rosa em América do Sul Boric já recebeu um revés duro o Petro está muito bem aparentemente ele está fazendo mudanças bastante profundas e está sendo feliz em as mudanças que está fazendo possivelmente Colômbia o que foi um peneu freio em toda a construção da Unasul do Conselho Sudamericano de Defesa porque a Colômbia foi um peneu freio talvez venha a ser um vento na vela a Colômbia não sei mas enfim o Pedro não confesso que não sei eu sei o que você me perguntou eu entendo porque nos perguntamos o que está acontecendo mas não sabemos eu vou só ler uma pergunta que tem aqui na internet da Isabel Anjos primeiro ela agradece muito diz que é sempre um privilégio de ouvir Hector e ela faz a seguinte pergunta professor Hector quais são os principais aspectos da releitura crítica de Max Weber você destaca para a análise contemporânea da guerra recorde especificamente de suas contribuições já publicadas sobre o Estado e a guerra seria uma atualização dessas contribuições grata Isabel e aí eu já que peguei o microfone agora vou tomar a minha usar a minha a minha chance Hector eu queria te fazer uma pergunta que na verdade você já meio que respondeu mas eu queria entender qual é a consequência dessa resposta a pergunta é a seguinte se o cenário que nós vemos hoje de conflitualidade ou seja da volta desse embate entre atores estatais o que parecia quase que impossível ou já muito antigo cheguei a mamofo é de fato a última cartada dos Estados Unidos de tentar manter-se com algum grau de hegemonia frente ao inevitável que a ascensão me parece inevitável obviamente a ascensão da China como uma liderança do que nós veremos no futuro em política internacional em economia mas qual que é o custo de primeiro dos Estados Unidos jogar naquilo que a única coisa que ele é capaz de fazer desse momento para mim me parece que é manter a sua tradição belicista jogar no conflito e de que e se isso é possível se manter ao longo do tempo para um ator como os Estados Unidos ou se é só protelar atrasar o inevitável e aí qual seria o custo para todo mundo essa protelação você já disse algumas coisas essa ascensão da direita mas será que a própria desconstrução e deterioração da economia da capacidade de negociação política do multilateralismo dos direitos humanos tudo isso não seria também possível frente dessa intransigência digamos assim hegemônica dos Estados Unidos boa tarde professor primeiramente muito obrigada sempre uma honra ouvir suas palavras eu sou estudante também de da área de segurança internacional então sou mávida leitora muito tempo a minha pergunta ela vai para uma região que é a minha região de estudo particular e que a gente ouve muito pouco quando trata de conflitos internacionais que não envolvam diretamente ela que é o Oriente Médio então atualmente eu fiquei esperando assim estou mais ou menos de olho para saber que papel vai ter a Turquia por exemplo demorou bastante tempo até o eu notei porque eu sempre me esqueço até o Erdogan efetivamente admitir seu apoio à Ucrânia mas ainda assim é um apoio um pouco mais silencioso a gente tem a Síria e o Irã que são aliados do Putin há muitas horas mas também estão um pouco mais para trás então eu queria saber se o professor vê de alguma forma o Oriente Médio como uma lógico que como um todo ele é um pouco mais complexo mas se o professor vê alguma ação um pouco mais direta por parte do Oriente de forma mais ativa do que passiva como a gente teve na Guerra Fria 300 cenários diferentes de guerras próxicas lá dentro obrigado Boa tarde meu nome é Victor e eu sou da graduação de História então me perdoem se eu pareci muito leigo sobre certas questões da ZRI a minha pergunta é que a guerra na Ucrânia ela colocou em questão a soberania nacional né e na década de 90 a Ucrânia ela herdou um arsenal nuclear considerável da União Soviética que depois ela abriu mão em troca de dinheiro né para se desenvolver e hoje nós vemos o Irã praticamente se colocando quase como uma potência nuclear plena né ao que tudo indica então a minha pergunta é se o mundo não vai se escalar para para a posse de armas nucleares para garantir as suas respectivas soberanias nacionais né e eu penso que isso seria também interessante para o Brasil né eu temos autoridades dizendo que a Amazônia deve ser internacionalizada então as armas nucleares a dissuasão nuclear seria a única forma de de impedir que outras potências imponham suas vontades em cima do das outras nações né eu não sei se eu consegui explicar muito bem se eu não consegui entender então tá bom obrigado começo pelo Victor então muito boa sua pergunta Victor eu acho que foi no 99 que que o que Ucrania assinou esse convênio pelo qual abria mão do arsenal nuclear em realidade as fábricas nucleares estavam na Ucrania da Rússia da União Soviética quero dizer a tecnologia era desenvolvida pela Ucrania e Ucrania abriu mão entre outras coisas talvez pelo apoio econômico que precisavam para sair da situação econômica Irã nuclear por enquanto segundo todas as observações para emprego civil o desenvolvimento nuclear iraniano não tem nenhuma constatação de que seja utilizada para questões de armamento de armamento há uma declaração que não será usada para o armamento e portanto isso não constitui uma potência nuclear uma potência nuclear é já com um número razoável de ojivas nucleares se um país com uma ou duas ou veinte ojivas nucleares não é uma potência nuclear e mais o problema de um país ter armamento nuclear é se transformar em algo nuclear se todo país que tem armamento nuclear já tem algum arma nuclear dirigida para ele então você está comprando um nível de conflito ao qual depois tem que aguentar segundo não é única segunda e principal não é única forma de defender a soberania se a vezes a soberania se entrega no congresso quando se votam determinadas questões que se entregan digamos riquezas naturales ou o que for a preço de banana não a preço de banana porque não se sabe o preço que foi pago para aqueles diputados que votaram a favor daquela lei pero tem outras formas de entregar a soberania nacional como tem outras formas de defender a soberania nacional por exemplo afganistão não tem armamento nuclear e todos os exércitos que entraram na afganistão tiveram que se retirar inclusive países nucleares como rússia e Estados Unidos então que foi o que defendiu a soberania nacional a persistencia na ideia na ideia na ideia de defender a soberania Podemos falar de Vietnã de Cuba enfim de outros de Argelia de outros países que defenderam sua soberania pela vontade de um povo por defender sua soberania e nem sequer tendo um exército demasiado poderoso porque na realidade os talibãs não tinham grande coisa para defender sua soberania tinham a vontade de resistir então o armamento nuclear não é o único e ainda têm essa dificuldade de que vocês se transformam num algo nuclear então eu sou contra o armamento nuclear em geral é dizer aplicar todos os tratados o tratado de não proliferação nuclear tem uma contrapartida que é a desnuclearização dos países nucleares essa parte nunca foi levada a cabo sim simplesmente se impidiu que os países não nucleares possam ser nucleares mas os países nucleares não apenas não baixaram seus arsenais mas que os aumentaram portanto isso digamos é uma oligarquia nuclear internacional isso é contra o armamento nuclear em geral é contra qualquer armamento obvio mas quero dizer com relação a isso você sabe onde estavam as outras perguntas que tinha por aqui a Turquia a Turquia a Turquia é um país muito importante em tudo isto inclusive agora está muito preocupado porque um porto grego se está transformando digamos em uma ponte de armamento de embarcaciones para armar a Ucrania a ele não importa se está armando ou não Ucrania o que importa é aquele porto que se está militarizando em um país e Turquia é um país que trabalha pragmáticamente em cima desses interesses é bem pragmático em realidade o Medio Oriente é bastante pragmático nas decisões normalmente o Ocidente vê o Medio Oriente Turquia e tudo isso como países ideologizados e tudo isso mas as decisões da política externa desses países são bem pragmáticos bem pragmáticos eu diria a essência do comércio propriamente dito de todos esses países mas são países que se mantêm alegres e eu acho que também não há uma exigência não sentem a exigência de se posicionar estão fazendo os negócios que têm que fazer neste momento de maneira pragmática não aderiram às sanções inclusive países que eram muito aliados dos Estados Unidos que são da OLP têm interesses muito mais fortes com Rússia que com os Estados Unidos então neste momento para qualquer das dúvidas para Estados Unidos ou para Rússia que pressionem pode tensionar e quebrar uma futura aliança neste momento me parece que todos sabem minhas impressões e mais eles esses países que estudam que são pragmáticos e muito importantes serem estudados muito bom Daniele eu não sei porque todos esses valores que defendia o Occidente direitos humanos democracia e tudo isso está caindo está caindo como máscara do rostro do Occidente dizer será defensa da democracia em determinados países mas em outros países se permite por exemplo que matem um jornalista descuartillem um jornalista mas depois recebem abraços então isso o mundo vê essa hipocresia de todos esses valores eu acho que já a questão dos valores não pega muito essa o que você diz se será a força o último recurso dos Estados Unidos é que a força a força nos Estados Unidos não é apenas um recurso de coerção sino que é um recurso de enriquecimento eu não sei se há entropia nessa conflictividade ou se tudo dá lucro é dizer assim como o negócio da segurança e a insegurança se é necessário se cria insegurança para poder vender toda aquela arquitetura do medo e todas as câmeras e todas essas coisas na guerra também é dizer o que interessa a Estados Unidos melhor dito ao complexo industrial militar político é manter a tensão mais que a guerra propriamente dita é dizer todos os preparos para a guerra é o que o que move o complexo industrial militar en este momento já não tem armamento para mandar para a Ucrania é dizer a própria a própria RAN Corporation está dizendo que já não tem mais mises para mandar para a Ucrania já estão preocupados com os próprios arsenais europeus é dizer os arsenais europeus já estão no limite para defender sua própria soberania é dizer já não tem o que mandar para a Ucrania por enquanto mas ainda assim segundo a RAN Corporation tem pelo menos dois anos para recuperar os arsenais norte-americanos eles têm a fábrica então devem estar fazendo uma boa grana os norte-americanos com toda esta não digo os norte-americanos a sociedade norte-americana mas as empresas norte-americanas de armamento devem estar contentíssimas com esta guerra mas em outro sentido eu acho que em última instância pode ser empregada a força para defender os interesses norte-americanos por isso tem a força é dizer para defender em última instância seus interesses e eu acho que vão empregar e esse é o perigo que representa um imperio decadente é dizer atira para todos os lados para manter o que resta de sua hegemonia que o último que se perde em uma hegemonia é a força justamente o primeiro que se perde são os valores isso já está parece que a hipocresia já caiu a máscara mas a força eles têm a força ainda não usaram armamento nuclear não usaram sua própria força seus exércitos eu não sei vocês sabem melhor que os números mas devem ter uns 60 mil soldados em Europa os Estados Unidos estão cantando não sei em quantos regimentos e armamento distribuído por toda a Europa mas isso é para defender a Europa não conheço as cláusulas internas dos tratados mas os europeus não vão querer ficar sem armamento para eventualmente se defender por conta própria de uma ameaça russa é dizer podem mandar uma ajuda mas e também que não comprometa se mandar aviões significa mandar aviadores porque não se treina um ucraniano de um dia para o outro para dirigir um avião do que pode digamos concorrer com um avião ruso se cai um avião um avião com um polonês dirigindo aí a polonha vai ter um problema vai ter um problema nem diria diplomático um problema sério com a Rússia se tornaria parte da guerra não do conflito no conflito estão todos toda a Europa está no conflito porque uma sanção uma sanção econômica é um arma de guerra é dizer o fechamento do gás que falam que é uma chantagem russa para a Europa é a mesma que a chantagem que a Europa está fazendo com a Rússia claro que é um arma de guerra a economia mas isso sempre o Hamilton fala disso não isso não aliás o Sun Tzu fala disso a guerra híbrida já está em Sun Tzu não é nenhuma novedade não é nenhum invento novo isso Isabel de Max Weber acho que tem dois discursos importantes sobre a guerra um foi esse que eu acabo de dizer o problema é que Max Weber não tinha muito não tinha o brilho que tinha para nós como teve digamos politicamente em seu momento como político mas ele sempre se degladiou entre sua reflexão acadêmica e seu desejo político seu amor pela política sua paixão como diria ele a paixão um foi esse da dignidade dos vencidos não lembro como se chamava o discurso e outro foi sobre a advertência do ingresso do submarino na primeira guerra mundial o que disse Max Weber é que se se a Alemanha entrasse com os submarinos na primeira guerra mundial e o submarino para a Alemanha era importante para cortar a cadeia de suprimentos norte-americanos para a Inglaterra para os aliados digamos e a Alemanha tinha condições de ter esses submarinos e os teves e os submarinos e o Max Weber advirtiu que se Alemanha entraba com os submarinos na guerra provocaríamos o ingresso dos Estados Unidos e seria o fim da guerra ele não foi ouvido entraram com os submarinos isso foi a provocação que estava esperando Estados Unidos para entrar na guerra definitivamente entrou na guerra os aliados ganharam na guerra e isso foi o inicio en realidade do complexo industrial militar norte-americano é dizer todo aquele vai ter o auge na crise do 30 do 29 melhor dito e como salida de essa crise há uma centralização Estados Unidos sempre teve a indústria militar muito difusa aquele artigo 4 eu acho que é da constituição enfim mas eram várias fabriquinhas a guerra de secessão eram muitos calibres diferentes muitos tipos de armamento diferentes ou gay impossível para um exército nacional e aquela ideia das milícias milícias no bom sentido da palavra das milícias que fizeram a guerra da independência norte-americana o exército de linha inglês foi combatido com guerra de guerrilha com o que chamavam milícias a população armada e isso tem uma simbologia muito forte nos norte-americanos daí a defesa do armamento de todos poder ter comprado o armamento mas hoje as guerras não se ganham assim Estados Unidos a partir de aí houve uma uma política industrial é dizer uma política do ministério de defesa de centralizar a calibragem de armamento tudo isso a produção em massa isso foi gerando o que hoje conhecemos como o complexo político-industrial militar o que o como se chama Ryan Mills vai chamar de conlulio das elites os políticos precisam do dinheiro para fazer suas campanhas que paga o empresário que tira esse dinheiro da indústria de armamento que depende da demanda do exército que a sua vez reclama dos políticos as leis que garanticem o orçamento para desenvolvimento de armamento é um círculo vicioso ou virtuoso como querem chamá-lo mas é um círculo bueno isso Isabel não sei se respondi essa pergunta muito obrigado por ela obrigada Hector nós já estamos faltando uns dez minutinhos acho que dá para fazer mais uma ou duas perguntas sem abusar aqui do meu querido muito obrigado muito obrigado professor Hector eu gostei muito da apresentação mesmo meu nome é Adonai eu sou estudante do programa de pós-graduação mestrado eu estou aqui na verdade inicialmente para fazer só uma reflexão sobre a sua conclusão final na sua apresentação que foi sobre basicamente essa postura de neutralidade pragmática que o sul global mas especificamente a América do Sul poderia assumir frente a esse novo cenário que está se desenvolvendo internacionalmente e eu concordo com isso já vou deixar bem claro só que ao mesmo tempo eu também sou muito adepto de alguns autores que tem uma visão de mundo mais pessimista particularmente o Carl Schmitt e o Kurt Jarvin e uma frase que eles falam bastante é a seguinte aqueles que permanecem sozinhos estão destinados a serem dominados por aqueles que engajam na política ou também nas forças e eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para a gente compreender como a gente pode impedir que esse cenário se materialize esse cenário de que desengajamento ele force a gente infelizmente a ser rendido pelas forças externas claro que existem exemplos de neutralidade pragmática a colega que a Helena falou do Oriente Médio quem é estudante de Oriente Médio conhece muito bem a figura do Nasser por exemplo que teve suas vitórias e derrotas mas hoje a realidade é outra eu gostaria de compreender como é que a gente pode impedir essa realidade vamos dizer assim esse final ruim de se materializar Olá eu sou o Victor e a minha pergunta ela é bem breve eu queria saber como você avalia o posicionamento da Finlândia e da Suécia frente a Rússia e a OTAN nesse momento como você avalia o posicionamento da Finlândia e da Suécia frente a Rússia e a OTAN nesse momento boa noite meu nome é Bruno sou discente do meu nome é Bruno eu sou discente do PPGRI primeiramente agradecer pela palestra realmente ótimo esclarecedor e também gerou dúvidas a minha dúvida vai mais no sentido como que o senhor vê essa última viagem da Pelosi a primeira ministra dos Estados Unidos a Taiwan seria uma forma de tirar essa presença dos Estados Unidos como enfrentamento a China ou talvez foi algo impensado o que eu particularmente duvido qual que seria qual seria a noção estratégica desse passo dos Estados Unidos em Taiwan obrigado 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 por todas essas perguntas muito boas não 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 ou a neutralidade como se diz não é para fracos é não se faz neutral com uma declaração como foi a belga que justamente a Alemanha passou por encima dessa neutralidade com muita facilidade eu estou pensando eu estou pensando em uma neutralidade como a sueca por exemplo os suecos se opuseram não estavam nem com o pacto de Varsovia nem com a OTAN eles não tinham condições de evitar que e estavam justamente no passo o passo mais curto para se houvesse gastar até o último sueco para evitarlo não para evitarlo porque sabiam que não iam evitar mas para evitar a sorpresa circundeter ou qualquera das duas 48 horas já anulava digamos o desempenho estratégico desempenho estratégico estratégico seria ganhar tempo passando pela Suécia e os suecos armaram na Suécia aos suecos os suecos dormiam com um fusil na sua casa claro que era um país com uma distribuição de renta que permitia dar o luxo de armar o povo se não estava o que aconteceu com o imperio prusiano quando os oficiais entre eles o Klausewitz aconselham ao imperador a emitir um edito do armamento do povo que eles viram que a França tinha sido paralizada em España justamente pela guerra da guerrilha e aí eles propõem isso ele solta esse edito de armamento do povo mas dura acho que 24 horas não sei o quanto dura e o elimina prefiro perder com um exército que ganhar com o povo em armas porque o povo em armas é uma ameaça para qualquer governo que não seja suficientemente popular Suécia podia fazer essa estratégia digamos do povo em armas porque tinha uma distribuição de renta suficiente como para estar todos tranquilos e defender e defender certamente essa defesa como tinha respondido de que o armamento nuclear não é a única forma de defender a soberania eu defendo um conceito que eu chamo de estratégia da disuasão pela resistência que se você não pode evitar por exemplo que um exército um exército digamos nível OTAN porque não estamos pensando em um país de si não porque nenhum país de si não tem condições de invadir o Brasil e com lucro é digamos que o exército convencional que nós temos é suficientemente disuasório para os oficinos mas talvez não para interesses de uma gran potência como pode ser China ou Rusia ou um país da OTAN ou com o qual nós temos uma fronteira a maior fronteira que tem França é com o Brasil ou os Estados Unidos então aí não tem condições de disuadir você pode ter uma resistência sabendo que essa resistência é temporal porque eles vão entrar mas o que vão fazer tem que administrar uma vez que entram e aí você se prepara para trabalhar na resistência e impedir que administrem ninguém vai vir aqui com um saco plástico para se levar todo o petróleo em uma noite tem que ficar aqui administrando e isso que você pode impedir essa administração tornar essa invasão idiota um cálculo péssimo resistindo como fizeram os que resistiram os países que resistiram para isso você precisa uma sociedade empregada com saúde pública alimentada culta com educação com serviços básicos para toda essa sociedade se não você está indefenso se não não tem nenhum exército que consiga te defender ou um trabalhador que viaja quatro horas para chegar ao emprego em pé bom pelo menos em São Paulo acontece isso volta de noite a sua casa cansado de viajar apertar parafuso o dia todo chega aí a filha está prostituída o filho está fazendo treininho no narcotráfico ele vai comer um feijão frio que patria vai defender talvez o invasor seja melhor se você não defende um país com um país fraco com um país desempregado com um país faminto então é uma estratégia social o que eu chamo de defesa integral pensar a defesa em todos seus termos é dizer aproximar a universidade da empresa da ciência e tecnologia desenvolvimento científico e tecnológico autônomo como você vai fazer uma guerra dependendo da google você já perdeu a guerra antes de entrar na guerra dependendo do 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 gps todo o nosso armamento depende do gps o cara fechou o gps e você está perdido então você precisa de desenvolvimento científico e tecnológico você precisa ter satélites próprios nós nos entregamos a Alcântara bom quero dizer eu concordo com você que não é para fracos isso garantir a naturalidade com um povo consciente para o qual tenha sentido eventualmente entregar a vida para defender sua família defender o que tem que nada tem como vai entregar a vida para defender o que isso é mentira não adianta ter um exército poderosíssimo se você tem uma sociedade com 40 milhões de famintos em insegurança alimentar isso é uma vergonha você já perdeu a guerra você já perdeu a guerra não tem como você precisa muita coisa para ter condições de ganhar uma neutralidade não é necessariamente com um exército forte é com uma sociedade forte uma economia forte desenvolvimento científico e tecnológico uma universidade plena autônoma com uma ciência não diria libertadora mas uma ciência que pensa realmente a partir do sur global que pensemos desconstruindo as epistemes coloniais e reconstruindo uma episteme não só original que defenda nossos interesses pensando no bem-estar dessa sociedade que queremos defender bom isso obrigado não sei se responder então acho que já está na nossa hora o pessoal já começou embora Hector nem tem como te agradecer muito obrigado por ter estado com a gente hoje ter trazido tanta informação e tanto debate eu acho que é central o que nós fizemos aqui também queria agradecer os meus colegas todos que estão aqui os professores professora Camila professora Graciela professora Elton professor Voit professora Iara que estava aí e também precisou sair já a todos os alunos alunas que vieram da graduação e da pós espero que a gente consiga trazer cada vez mais gente para o PPGRI é um das nossas compromissos vamos ver que agora que a pandemia supostamente está em declínio a gente consiga materializar tá então muito obrigada boa noite vamos com cuidado para casa e até a próxima aplausos